O assunto, um homem foi preso depois de ser pego dirigindo bêbado na BR-060 em Anápolis. Ele levava uma carga de tomates de Goiânia para Brasília, quando foi parado pela polícia por dirigir perigosamente dentro do carro. Os agentes encontraram garrafas de cerveja vazias. O teste do bafômetro comprovou que o motorista tinha bebido. E o pior, olha só, ele estava com a carteira de habilitação suspensa desde dezembro do ano passado. O homem foi levado para a central de flagrantes de Anápolis. Agora me diga, o que se faz com um sujeito desse? Ele já está com a carteira suspensa. Ele já tinha sido pego bêbado, já deve ter pago a multa, agora ele é pego novamente dirigindo agora sem a carteira, porque está suspensa e bêbado de novo. Não tem o que fazer, né?